Você sabia que 80% do sistema imunológico, eu disse, 80% da sua imunidade está no intestino? Ah, agora todas as peças se encaixaram! Roda a vinheta, editor, que hoje todo mundo vai cagar bonitinho depois desse vídeo. Roda a vinheta! Ladies, ladies, I say, every day I say... Olá, gente linda e do intestino saudável do nosso canal! Você sabia que 80% do nosso sistema imunológico está diretamente ligado ao nosso intestino? E não é só isso! Ele também é o responsável pela digestão, absorção dos alimentos e excreção, que é o cocô propriamente dito. Porém, ele também é responsável pelo controle dos anticorpos, fazendo assim como se fosse aquela função de porteiro de balada VIP, deixando entrar apenas os anticorpos que são benéficos para o nosso organismo. Então, se o nosso intestino está lesado, atrapalhado, acaba desregulando toda a função imunológica, propiciando cânceres, problemas de pele, os mais variados, como acne, como rosácea. O intestino também é responsável pela regulação da serotonina, ou seja, ele está diretamente ligado ao nosso estado de humor. Por isso que existe aquela expressão, quando a pessoa está zangada, está brava, hum, você está enfesado. Enfesado quer dizer o quê? Cheio de fezes. O intestino não está funcionando bem e a pessoa fica realmente nesse estado irritadiço, mal-humorado, enfesado mesmo. Então, para você estar bem, de saúde, não ter câncer, estar com a pele linda e bem-humorado, é imprescindível que o seu intestino esteja funcionando muito, muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 50 anos e a 28 sou esteticista. Também sou fitoterapeuta e aromaterapeuta. Chique demais, né? Eu vou pedir que você deixe aqui o seu laicão e compartilhe esse vídeo, porque com certeza, alguém que você conhece, alguém querido seu, pode estar precisando dessas dicas maravilhosas. E a pessoa vai ficar bem de saúde, bem-humorada, com o intestino funcionando bem, fazendo aquele cocôzão maravilhoso. Então, compartilhe, porque quem compartilha ama. Então, começando as dicas do que você não deve consumir para ter um bom intestino, para ter o intestino funcionando bem. Não consuma farinhas brancas ou coisas industrializadas, comidas, alimentos industrializados que contenham farinha branca. Tudo que é de pacotinho tem farinha branca. Todos esses bolachas, biscoitos, bolos que já vêm prontos, todos têm a farinha branca. Porque ao longo dos anos, a farinha branca foi sofrendo mais ainda mutações genéticas e agora a quantidade de glúten que ela tem é maior ainda. Então, quando você for comer um bolo, uma preparação que vá farinha, substitua essa farinha por aveia, por farinha de amêndoas, por farinha de arroz. Ou seja, farinhas que não contenham glúten na sua formulação. Outro alimento que devemos evitar é o leite de vaca. Por conta da lactose e da caseína, que ficam circulantes ali no organismo, no intestino, eles vão criando um muco, propiciando o surgimento de cânceres futuros. Então, evite consumir leite de vaca, porque a lactose, que é o açúcar do leite, nós não temos mais a enzima que digere ela. A partir dos 4 anos de idade, a gente já perde essa enzima que digere a lactose, então ela fica ali circulante, criando muco, propiciando cânceres e outras doenças no nosso organismo. Substitua, tente substituir por leites vegetais, leite sem lactose, se for o caso. Mas o ideal mesmo é que você consuma leites vegetais, que são ótimos. Leite de aveia, leite de amêndoas, leite de castanha, leite de coco. E em pouco tempo, você vai ver que você não sente falta nenhuma do leite de vaca e dos seus derivados. Embutidos, em geral, também devem ser evitados, como salsicha, salame, peito de peru. Porque elas também, com o tempo, propiciam o aparecimento de cânceres. Não fazem nada, nada bem, fora a quantidade de sódio que todos esses embutidos têm. Açúcar. Bom, esse não precisa nem falar. Quem me conhece um pouco sabe a luta que travo contra o açúcar há muito tempo, porque o açúcar é extremamente nocivo. Ele baixa a imunidade, sem falar da glicação e de outras coisas. Eu vou me ater aqui só ao intestino. Ele alimenta as bactérias ruins, porque nosso intestino tem bactérias boas e as ruins. E é necessário que tenham as duas. Só que elas têm que estar em equilíbrio. Se você aumenta muito as bactérias negativas, as bactérias positivas não conseguem trabalhar suficientemente. Então, diminua o consumo de açúcar. Se você puder, elimine o consumo de açúcar. E de adoçantes também, porque o adoçante também provoca desbiose. Então, o ideal é o quê? O ideal é consumir frutas, que são os doces que Deus colocou na natureza pra gente. E pra finalizar também, tente não comer tanta gordura, porque as gorduras também fazem mal. Tanto as boas quanto as más. Não é só as más gorduras que fazem mal. Gordura em grande quantidade também faz mal, mesmo gordura boa. Aí, nessa hora, você me fala, mas mole... Ah, o que é que eu posso comer, então? Você já tirou quase tudo da lista para o meu intestino funcionar bem. Bom, a palavra é sempre equilíbrio. Equilíbrio é bom pra tudo nessa vida. Se você fizer as coisas ali, sempre no caminho do meio, nem pendendo tanto pra direita, nem pendendo tanto pra esquerda, você vai ver que tudo vai dar certo. Então, tente sempre ter equilíbrio, sempre trilhar o caminho do meio. Tá perdida? Corre aqui no canal, porque aqui tem dicas de caminho do meio para todos os assuntos ligados à saúde, beleza e bem-estar. Começando, já vou eu chover no molhado de novo, ingira muita água. Porque se você for pensar que o nosso organismo é 70%, mais de 70%, composto de água, então água não tem erro. Cai na água que não tem erro nenhum. Pelo menos 2 litros por dia. Chás também são maravilhosos para ajudar no intestino. O consumo de frutas, por ter muitas fibras também, é benéfico para a saúde do intestino e para a saúde do corpo em geral. A atividade física, que vai te ajudar ali nos movimentos peristálticos, porque ajuda muito a fazer aquele bolo fecal caminhar mais rápido. A atividade física ajuda também com isso, além de todos os outros benefícios que ela traz para a saúde. E o controle do peso, que se você fizer tudo isso que eu falei nesse vídeo, o seu peso vai vir para as métricas normais, se você não está no seu peso ideal ainda. Vamos dizer que você já faz tudo isso e seu intestino ainda assim não funciona bem, o que eu acho muito difícil, eu vou te passar essa receita incrível agora, que você vai amar. E se você também não tem esse estilo de vida que eu falei para você aqui, não tem esses hábitos que eu citei, comece por essa receita e depois siga aderindo todas essas dicas que eu dei, porque você vai ver que dentro de um máximo, um, dois meses, o seu intestino vai mudar de comportamento, porque o seu intestino não é um intestino preso, ele está um intestino preso e um intestino preguiçoso. Você vai condicionar ele para que ele funcione, ó, maravilhosamente bem. Vamos à receita? Então, eu tenho aqui 200 ml de chá de sene, tá aqui ó, vai ser uma colher de sopa de sene, você coloca na água quente e deixa ele ali repousar uns 5, 10 minutos para aquela água tirar bem as propriedades, é uma infusão e aí quanto mais tempo, 5 ou 10 minutos, você consegue deixar entre 5 e 10, mais você vai conseguir tirar os fitoquímicos desta erva, da sene. Então, 200 ml de chá de sene e aí uma colher de sopa de farelo de aveia. E ela tem os prebióticos, que são o alimento ali do intestino, ela é cheia de prebióticos, ela vai funcionar como pré e probióticos no seu intestino. E aí, eu vou colocar uma couve rasgada, aqui eu tenho equivalente, eu piquei ela, a uma couve rasgada, uma folha de couve rasgada, que também é muito rica em fibras, ela vai alimentar as boas bactérias do nosso intestino, e 10 ameixas secas sem caroço. E se o seu intestino é muito preso, aqueles que não funcionam mesmo, pode colocar uma colher de sopa de óleo mineral junto para bater nesse suco. Vamos lá? Pronto. Olha, ele fica assim, bem grossinho mesmo, e fica uma delícia, parece uma mousse. Porque por conta das ameixas, que são super docinhas, ele fica bem gostoso. E uma dica, deixem para fazer no momento que vocês sabem que vocês vão ficar em casa ou com um banheiro por perto, porque ele faz o negócio funcionar de verdade. Eu vou dar aqui uma colherada, porque eu gosto de consumir ela assim. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo pro intestino, funcionando super bem pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!